No feriado da Independência da República, um evento contrário à data foi destaque. A primeira caminhada histórica e cultural deu início às atividades do movimento monarquista na cidade de Itu. Então hoje a gente sai às ruas para protestar contra a República e ao mesmo tempo mostrar o que a cidade de Itu tem de melhor, de histórico, de cultura. Então essa caminhada tem o teor monarquista, porém cultural e histórico. Espavorida agita-se a criança de noturnos fantasmas com receio, mas se abrigo lhe dá materno seio, fecha os doridos olhos e descansa. A caminhada foi iniciada na Casa Imperial, onde os presentes foram recepcionados por Maria Lúcia Caselli. Proprietária e residente da casa, ela aproveitou o momento para recitar o soneto do imperador. Maria Lúcia e o seu marido adquiriram a residência em 1968. Restaurada pela família, a Casa Imperial atualmente é tombada como patrimônio histórico e atrai muitos turistas. No momento a gente fez visando o conforto, mas ao mesmo tempo querendo preservar alguma coisa que lembrasse a memória da cidade. Depois o habitante de Itu, de modo geral, passou a se interessar tanto pela casa, que agora qualquer coisinha diferente que aconteça, eles vêm perguntar o que está acontecendo, é muito fotografada no final de semana. O evento foi organizado pelo Movimento Fidelíssima do Império, formado por um grupo de monarquistas de Itu. O objetivo é divulgar os seus ideais e criar na nação brasileira o sentimento de grande família. Dentre outras propostas, está a restauração da monarquia. Todos os presentes portavam uma bandeira parecida com a atual brasileira, mas que era utilizada na época da monarquia com outros significados. A bandeira do Brasil é idêntica à nossa atual, porém ela não tem o círculo azul e tem o brasão da família Orleans e Bragança. O amarelo representa a família da Leopoldina, Rasburgo. O verde representa a família Bragança, de Dom Pedro. As estrelas azuis ali representam os estados brasileiros. Os ramos, café e fumo, as riquezas da época. A coroa do imperador, que está acima do brasão ali. A cruz representa que Deus está acima de tudo e de todos. E no centro tem a cruz da Ordem de Cristo e aquele círculo redondo do centro é a esfera armilar, que é um instrumento de navegação que foi usado pelos portugueses para descobrir a América, o Brasil. Saindo da Casa Imperial, os participantes seguiram para pontos históricos, como a Igreja Matriz da Candelária e o Museu Republicano. Durante o trajeto, o historiador Luiz Roberto contava um pouco sobre a origem dos monumentos. Para ele, os ituanos devem reconhecer e ter orgulho de sua história. A população que não reconhece o seu próprio passado não tem clareza de quem ela é. Uma cidade de 400 anos é fundamental que a educação, o Estado, as instituições valorizem o patrimônio cultural. Sem o patrimônio, sem as tradições, sem o passado, nós não somos absolutamente nada. A caminhada atraiu pessoas de cidades como São Paulo, Salto, Sorocaba, Piracicaba, entre outras. Nem todas elas monarquistas, mas simpatizantes. Nós fazemos parte de um movimento conservador do direito a São Paulo e Itú. E aí a gente participou de alguns movimentos junto com o César. E ele nos convidou para vir hoje aqui, para participar da caminhada e aprender um pouco mais sobre a monarquia. Porque é uma parte que a gente entende como falha, porque a gente não conhece esse lado que eles amam tanto. O lado de Portugal, amando o Brasil, né? E aí a gente veio prestigiar e estamos muito felizes, porque está muito bem organizado, muito bonito. Sua filha Mariana também participou e estava bem animada com o evento. E você está gostando da caminhada? Claro que estou, adoro história, adoro, 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 adoro muito. Você é boa em história na escola? É, é bom não sou muito, mas gostar, gosto. A caminhada foi o pontapé inicial de uma série de eventos que devem ser realizados pelo movimento Itú Fidelíssima do Império. No ano que vem, a cidade deverá receber o primeiro encontro monárquico do interior, que contará com a presença do príncipe imperial Dom Bertrand.